A Coreia do Norte disparou dois novos mísseis balísticos. Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança da ONU discutia o lançamento de mísseis de alcance intermediário que sobrevoou o território japonês na terça e provocou ordens de evacuação, além de marcar um recorde de distância na história do arsenal norte-coreano. Nas últimas semanas, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão incrementaram os exercícios militares conjuntos com a inclusão de manobras navais de grande escala e testes anti-submarinos. A chancelaria norte-coreana garantiu que a série de seis mísseis disparados em menos de duas semanas é uma medida de represália pelos exercícios militares. Washington convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na qual a China, principal aliada da Coreia do Norte, culpou os Estados Unidos de provocar os exercícios norte-coreanos. Tomamos nota dos recentes lançamentos da Coreia do Norte, assim como os notáveis exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e outros países recentemente na região. No tema nuclear, os Estados Unidos usam dois pesos e duas medidas, enquanto se envolvem com medidas políticas envenenando o entorno de segurança. Nesse contexto, o aumento da tensão na península não deveria surpreender. O Conselho de Segurança está dividido há meses sobre como responder as ações da Coreia do Norte. Rússia e China, que têm poder de veto, se mostram empáticas com Pyongyang, enquanto outros membros pedem punições maiores. O país comandado por Kim Jong-un executou neste ano um número recorde de testes de armamentos e recentemente revisou a lei para declarar irreversível o status de potência nuclear. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti